Mundo afora Em frente a casa que vivia meu amor Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria No pé do tempo que já se passou Ontem me... Olá pessoal Que assiste o canal Sertão Mamoeiro Repórter Matuco Antônio Rupino Hoje nós vamos apresentar o nosso amigo Otávio Bezerra Vaqueiro Mirim Aqui no Sertão Mordestino E a sua luta diária de cada dia Então nós vamos levar essas ovelhas para a roça E a gente vai fazer um percurso de dois quilômetros Até chegar na roça Otávio Bezerra Vem aqui por favor amigo Otávio Vamos até a roça levar as ovelhas Tudo bem com você? Tudo Quantos aninhos você tem? Doze Doze anos Há quanto tempo você luta com essas ovelhas já? Vem eu com seis anos Seis anos né? Pronto Você também vem aqui por favor Você põe mil para as galinhas Que legal Você está de parabéns Então eu posso te acompanhar até a roça Para a gente levar essas ovelhas lá? Pode É muito bem Você é o vaqueiro Otávio? É Isso muito bem A gente quer ver o seu cavalo É E queremos interagir Hoje eu tirei o dia para a gente interagir com você Tá bom? Sim Então vamos lá? Vamos Vamos seguir Agora vamos fazer o que dessa vez? Vai apanhar os ovos? Show aí contigo Show aí contigo Vamos olhar se tem ovo para as galinhas agora Ovo das galinhas né? Ele é muito jovem Mas ele Achou um? Achou Pronto Ele é filho de Fernando Monteiro Aqui Mora aqui no Mamoeiro Sou vizinho E parente também Você é bisneto Tatarometo de Belo Bezerra Belo de Maradaria Belo da Fava Braba Belo da Fava Braba Então o seu avô Galego de Adísio É neto de Belo Então gente O Belo foi muito conhecido aqui Nessa região aqui Nordeste E fazia Era raizeiro Médico raizeiro Doutor raizeiro Então vamos Seguindo em frente aqui Elas comeram o milho todo Quase Então A senhora quantos ovos ainda Otávio Tem gente que eu ponho nove Tem gente que eu ponho quatro Três É né E esses ovos é para quê? Para cozinhar Para refletir o ovo Fritar É bom dia É mesmo Você frita ele E come com pão também É Pronto Agora vamos fazer o que? Vamos arrear o cavalo Arrear o cavalo Vamos arrear o cavalo Para nós ir para a roça Deixar as ovelhas na roça Então vamos lá Vamos seguir em frente As ovelhas já estão aqui É Pronto Vamos levar essas ovelhinhas para a roça Agora e vamos mostrando aqui A parte Da história e todo andamento Vamos lá Vamos seguir em frente Então pessoal Aqui ó Arreio de animal As coisas aqui do agricultor Tudo isso E muito mais Vamos seguindo em frente Aqui tem a galinha de pinto também E aí a gente agora Vamos esperar ele Vim para acelerar o cavalo Aqui tem o Ventruz É o Mastruz E Tem o Mamão Ele vai arrear o cavalo Qual é o cavalo que nós vai? Aquele lá? Eita Vamos lá Vamos arrear o cavalo Aos 12 anos de dando Esse jovem rapaz já é vaqueiro E pastor de ovelhas Eu encontro ele diretamente aí No caminho da roça E aí eu pedi uma entrevista Para ele Otávio Eu quero uma entrevista com você Falei com o pai dele Que é muito meu amigo Meu parente E ele concedeu É aprendiz na vida É um vaqueirinho Um aprendiz Mas Muito corajoso Muito disposto E o canal mamueiro Tem o orgulho de mostrar Menino que é ensinado Menino que é ensinado Menino que é ensinado pelo pai Desde pequeno E a gente tem o orgulho de mostrar Como é as coisas aqui no sertão nordestino do Brasil Peço a você Meu amigo Minha amiga Se inscreva neste canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixe um joinha E por aqui você Compartilhe Por aqui você vai ver muitas coisas boas do nosso sertão Muitas histórias positivas do nosso sertão Esses pneus Otávio Pra que que fica aí Os cocheiros A ração dos animais É Botar a cocheira em cima Porque ele não derrubou Aí coloca a ração Ah Ele é cheio de terra Tipo um pilar né É Mas essa cocheira Fica em cima É Deixa eu ver se eu pego ela Derrubou Ah Só que essa daqui é mais baixa Aí você Aí você põe a ração aí É Ah Boa ideia Você já levou algum coche de animal alguma vez? Celando Já Já? Quando eu era mais novo Levou um coche de um jumento Levou um coche de um jumento Na casa de um jumento Hum Eu também já levei tanto coche na minha vida Eita rapaz Isso mesmo Doze aninhos de idade né Também você vai ser alto viu Vai ser alto E aí E tua escola Tá parado por causa da pandemia né Não estudou mais Tá estudando de casa mesmo não? Estou alto e estou lá É né Tu faz que série já? Sete 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 Então o nosso percurso gente É de dois quilômetros Daqui Para frente A gente vai levar as ovelhas viu Você até queria que eu fosse no outro cavalo né Você queria que eu fosse naquele lá Você queria que eu fosse naquele lá né Mas eu não vou não porque Vai tremer bastante as imagens Mas outro dia nós vamos fazer uma 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 cavalgada por aí tá bom? Cavalgada Esse cavalo é de quem? De pai É do teu pai né? Ele é valente esse cavalo? É manso ou é bravo? Ele é manso É manso É manso? É Ele veio da terra talhada Esse cavalo Ah veio de serra talhada Vem da terra de lampião Você não usa os arreios novos não né? Não, para ir para a roça não Para ir para a roça usa o arreio mais velho É Mas você tem um celote novo ali Tem quantos celotes na casa aqui? Vou ver São todos Quatro Quatro celotes? Ah rapaz é uma fazenda mesmo hein Já está pronto para nós ir? Vou colocar a cabeçada Vou colocar a cabeçada Vou colocar a cabeçada Eu vou colocar a cabeçada A cabe Spin Não razão Mas fica dentro da boca Otávio, você já ouviu falar Num vaqueiro chamado Raimundo Jacó Um vaqueiro que viveu aqui no sertão Não, né? Pronto, você quer que eu conte a história De Raimundo Jacó pra você? Resumindo Eu vou contar na história quando nós for ali, tá bom? Nós vamos tangendo azul ver e eu vou contando pra você, tá bom? Eu quero que eu comece a contar logo agora Tá bom Então pessoal, estamos aqui Com o vaqueiro Otávio Bezerra Está aqui selando o seu cavalo Para nós seguir a nossa missão O repórter Matuto vai seguir O seu trabalho hoje De levar as ovelhas até a roça É a sua luta diária que ele faz E a gente vai até a roça com ele Para levar essas ovelhas à roça O Otávio É um rapazinho aí de 12 anos de idade Vive aqui no sertão nordestino É vaqueiro e pastor de ovelhas E a gente se orgulha muito De ver Um jovem menino Que foi criado E está sendo criado Desde pequeninho Fazendo Os mandados do seu pai E exemplo, né gente A gente gosta de mostrar as coisas simples da nossa terra Os exemplos Aqui, bons E Otávio Bezerra Faz isso Sempre com muito orgulho Otávio Você acha bom Fazer esse trabalho? Ah, acho Levar essas ovelhas para a roça Todo dia Ajeitar o bicho Não é serviço pesado É maneiro, né? Coisa boa, né? Faz até se distrair, né? É Então, você me falou Que tinha um cavalo para mim também Você vai num cavalo E o outro? Qual é o meu? Aquele da linha Aquele da linha Oh, rapaz Eu não vou querer não Eu vou a pé mesmo Mas depois a gente vai dar um rolê Tá bom? Vou rolar para a luz Aquele da linha É, né? Você já está pronto para mais ir? Tá Vamos lá Vamos soltar as ovelhas? Então, gente Agora vamos soltar os animais E a roça É daqui as capoeiras, né? A gente tem que soltar essas ovelhas Daqui a dois quilômetros Ele abrindo essa porteirinha aqui Ela já sabe o caminho Aí é que nós vamos interagir Nós vamos fazer várias perguntas Quero pedir a todos vocês Se inscreva no canal Deixa um joinha E vamos ver aqui Vamos viajar comigo hoje As cabras gostam de ir para o lado de lá Que é o zão E as ovelhas para a roça Agora ele está certo Vai apartar, né? Ah Os filhotes não podem ir, né? Certo Então, gente Ao sair da porteira O Otávio percebeu Que tinha duas ovelhas doentes Fraquinhas Aí ele vai deixá-las aí Que elas vão comer ração Elas são um pouco fracas E Nós agora vamos seguir em frente Elas vão ficar ali Separadas Então vamos lá Gente, já eu saindo Nós tivemos que voltar Para fazer uma separação Pronto, agora vamos seguir E aí, vaqueiro Tudo pronto para nós Seguir a viagem? Tudo Então vamos lá O que foi que você percebeu Nas duas ovelhas? Acho que estava fracas Dentro da ração E remédio Para melhorar É, né? Então vamos lá Muita no cavalo Vamos embora Vaqueiro mirim Aos 12 anos de idade A sua lida diária É assim Esqueceu o chicote? Você domina ele Sem chicote, né? É bom Ele é manso Ele é manso Então vamos lá Eu estou aqui Eu estou aqui Então gente, esse é um bachio Muito antigo Do tempo do meu bisavô Esse açúcar É centenário também Renovaram ele Mas a primeira vez Que ele foi feito Há mais de 121 anos atrás Houve muita violência Na época do cangaço aqui Aliás Não que seja O Vigolino Ferreira O Vigolino Ferreira Dormiu aqui Passou diversas vezes Aqui na casa do meu bisavô Aqui do outro lado Mas aqui justamente É onde eu estava Vai passando aí Tem uma cacimba E houve encrenca De famílias aqui, né? Família da minha bisavó Houve uma grande questão Aqui no passado Houve morte Houve um assassinato aqui Os mais velhos falavam Que começou por causa De uma cachorra A confusão Certo? E muitas coisas remotas Aconteceram aqui no passado Ali era o engenho Depois daquela garoba Ali tem aqueles Mandacaru Mas na frente Era a casa do meu bisavô O meu bisavô Sendo o irmão Do bisavô De Fernando Monteiro Que é o pai de Otávio Já Otávio O avô de Otávio É neto de Belo De Malha da Areia Que foi um dos maiores Raizeiro Médico Doutor raizeiro Aqui da região Otávio Bezerra Vamos lá Vamos seguir na missão, né? Otávio Você tem paixão, né? Por animais Pra andar montado E gado E tudo Você é vaqueiro É O vaqueiro eu aprendi Estou aprendendo agora Não tenho os termos de cor ainda Vaqueiro eu aprendi Muito bem Eu digo mais assim Você é um pastor de ovelhas Viu? A sua função Ela é uma das mais antigas Do mundo Certo? Que é pastorear ovelhas Deixa eu ir pra esse outro lado Um modo de ficar melhor Assim mais no caso do sol Então Existiu Um homem chamado Davi Pastor de ovelhas Isso tá escrito No livro sagrado É, né? Pronto É o que eu falo, né? Davi foi o que brigou Com o gigante Golias Certo? Ele matou um gigante Naquela época Tinha uns homens bem altão Mais alto que eu Uns 2, 3 metros de altura 3, 4 metros de altura E era homem que guerreava E já estavam perdendo A guerra e o O Davi Que era Deixa eu ver assim Mais ou menos parecido com você Tira o chapéu pra mim Vê Pronto, ele era assim Na sua cor Tem a pele Escadinha assim Elas vão por aqui Elas vão por aqui mesmo, né? É Então, aí o Davi Viu? Olha aqui Ele era um homem de Deus Um homem Desde menino Ele já tinha Aquele dom, né? Um dom de adorar a Deus Um dom de servir a Deus Temente a Deus E era um homem disposto Brigava até com Com o lobo Fiu? Um homem muito disposto mesmo E aí ele Ele se tornou-se rei Se tornou-se rei Total Pronto Então, eu tenho o orgulho De estar No dia de hoje Hoje Dia 13 de agosto Hoje é 13, né? 13 de agosto de 2020 Aqui no sertão nordestino Ao lado de um jovem batalhador Certo? Então, é por isso que eu resolvi Fazer essa palestra Com você hoje E nós caminhar Essas roças Esses caminhos aqui É o caminho que a gente Sempre passa Pra roça É tão bom a gente estar aqui A gente sente uma energia positiva, né? Otávio Você é uma criança ainda Fazer uma pergunta Você Eu até te perguntei Outro dia, né? Mas não sei se você lembra Você viu falar em Raimundo Jacó? Não Pronto Raimundo Jacó Eu vou te explicar Explicar pras pessoas Que estão no jardim Tem gente que não conhece Essa história Foi Um dos melhores vaqueiros Do sertão nordestino E a história de Raimundo Jacó Foi uma história que Ele foi assassinado No mato No município de Sarita, Pernambuco Ele era um dos melhores vaqueiros E foi pro mato Pegar um boi Com um colega dele Colega vaqueiro Que chamava-se Miguel No dia 18 de julho de 1954 E lá O boi era muito valento Muito bravo E ele era um dos melhores vaqueiros da região E o outro vaqueiro Que tem inveja Você sabe que a inveja existe Até hoje, né? Quando alguém se destaca Numa profissão Ou em qualquer outra coisa Na música Ou mesmo na roça Ou Então, desde o começo do mundo Que existe, né? Desde o tempo que came em Mato Abel Que existe essas invejas Sabe o que aconteceu? O O O Raimundo Jacó Botou o cavalo atrás do boi Pega, mas não pega Pega, mas não pega E esse boi bravo Danado E ele ia com o cachorro dele O cachorro dele muito bom Também ele Terrubou esse boi Amarrou E Encaretau o bicho Deixou na medida lá E Meio cansado Ele Estava fumando um cigarrinho de boa Estava esperando o companheiro chegar Para poder voltar para casa E levar o boi Entregar o papão E receber o dinheiro Porque eles pegavam o boi Para receber o dinheirinho assim, né? Que põe pela etapa Sabe o que o Miguel fez Com o Raimundo Jacó? Com tanta inveja Porque ele não conseguiu pegar o boi Pegou uma pedra Largou na cabeça do Raimundo Jacó E matou o Raimundo Jacó Dentro das caatingas No município de Serrita, Fernambuco Está vendo como é as coisas? Aí Deixa eu ver o que o cara fez O criminoso Voltou para casa E deixou o Raimundo Jacó lá morto O cachorro Lamentando a morte De Raimundo Jacó O cavalo triste O rando O corpo de Raimundo Jacó No chão E o touro amarrado Mas chegou na fazenda Já de noite O fazendeiro disse Cadê Raimundo Jacó? Cadê? Ele só chega com o boi Você não viu ele? Ele disse Não, ele sumiu no mato aí Se perdeu Eu não vi mais ele No outro dia O pessoal Foram caçar Para ver se encontrar Achar o corpo de Raimundo Jacó O touro amarrado O cachorro e o cavalo lá Olhando o corpo dele lá E esse Raimundo Jacó Era primo de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga resolveu fazer aquela homenagem para ele E é por isso que existe a Missa das Lages de Serrita todo ano Esse ano não houve por causa da pandemia Mas a capital do vaqueiro é Serrita E fizeram uma grande homenagem É Raimundo Jacó E o Raimundo Jacó foi um herói da catenha do sertão O melhor vaqueiro que o vazio já teve Agora nós estamos Eu estava aqui Sob a linha Do trem A transnordestina Aqui já tem passado o trem Tem matado diversas ovelhas De uma vez só matou 11 Então é por isso que o pastor tem que ter muito cuidado Dessas ovelhas Você tem muito cuidado Para o trem não pegar Então gente Nesse destino aqui Vai para a custódia Pernambuco Daqui lá 164 quilômetros E nesse segmento aqui Vai para a salgueira Daqui lá 26 quilômetros Então é isso Já matou o boi Matou o boi aqui De um amigo da gente De uma roeira Então tem que ter muito cuidado Quem cria animais aqui Nas emendas de ações Então nós ainda estamos aí A um quilômetro Da roça Chega já Então Otávio Você não conhecia a história De Raimundo Jacó? Conhecia não, né? O que você achou dessa história? Eu falava de um amigo Ele pensava que era amigo Que era um falso Que é um velho É verdade E assim Pelo que eu vejo Ele deve ter pegado ele De costa Ou na traição Porque Raimundo Jacó Era muito valente Muito disposto Matou com uma pedrada Então quando ele fez isso Ele matou diversos vaqueiros Esse homem que fez isso Quando ele resolveu Com essa Ele estava com tipo Aquela inveja Que a coisa mais triste do mundo É a tal da inveja, né? Furioso E ele Esse marco muito triste Na história da vaquerama Do nosso sertão E a gente resolveu contar aqui Aqui no canal Para que As pessoas Pesquiram Uma caída de cavão, né? Tá queimando ainda, né? Ele botou fogo agora de manhã Isso mesmo Pois é, Otávio Tudo via garoba Tudo via garoba, né? Então, Otávio Tem muitas músicas Que faz homenagem A Raimundo Jacó Luiz Gonzaga também fez, né? Você já viu uma música Que diz assim O vaqueiro nordestino Morre sem deixar Tostando O seu nome é esquecido Nas quebrandas do sertão Pronto É aquela música Que não vem mais a boiar Tal, tal Então, Luiz Gonzaga Fez essa homenagem E a missa do vaqueiro Existe desde Desde 1970 É 1970 Chegando a 50 anos Já E Luiz Gonzaga Estava lá Em Catanta Iniciando Essa Essa missa Essa grande missa Todos os homens O Otávio O Otávio Esses filhotinhos Não fica cansado Não da viagem Fica não Fica não Eles tem quantos dias De nascido Do Otávio Cinco 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 Quinze Pois é, pessoal Eu quero agradecer A todos que Assistam o canal Sertão Mãoeiro O repórter Matuto Olha, o tio Zé já vem da roça ali, né? É O tio Alex Esposo de tio Mariquinha Você ia buscar uma espada de mil Com ele hoje Na carroça, né? É Mas Vai ficar pra amanhã É É, né? Eu vou ver aí Amanhã eu tô lá Correria também Tizé Já vem da roça Tizé Já vem da roça É Eita, tio Zé Tá tudo bom? Tá tudo bom Isso que você leva é o quê? O quê? O que você leva no saco? Isso aqui é? É Aqui é capinho, né? Capinho E é pras lá É pras ovelhas Então amanhã O Otávio vem com a carroça Pra levar um bocado Mais você, viu? É Com a carroça Era melhor, né? Pronto Ó, esse rapaz Ele vem amanhã de manhã, né, Otávio? É Ele vem com a carroça Aí dá pra levar bastante Logo Aí já fica logo Um lanche Pra elas comerem A semana toda, né? É, pois é Falou Tá bom, Tizé Já tá cansado, Tizé? Tô nada Não tô cansado, não É forte e todo Não tô cheio Não fiz nada desse borneiro, não Fiz cheio Que aqui já pesa um pouco É verdade, não Aqui já pesa um pouco É dois quilômetros de caminhada, né, tio? Depois tá bom Tchau Felicidade Tchau Valeu, obrigado É isso aí Então vamos seguir em frente Bom, amanhã vocês tiram lá o pasto E dá pra trazer até umas horas, né? E agora em 5 horas Trazem em 5 horas Ou mais É, dá pra trazer até umas horas É É É verdade Aí a tabela não trabalha você não Entrando no mato Eu não Eu não Nós estamos de frente Pra o solzinho Mas sempre fica borrado, né? Então, quando eu ia falando O pessoal do Rio Grande do Norte Sempre assistindo a gente Inclusive Tem gente do Rio Grande do Norte Que vem pra Missa do Vaqueiro É, aí está aí pra todo ano Eu esqueci o nome da cidade Mas Lá também tem a cidade do Vaqueiro Também Tem muitas tradições de pega de boi É, no Rio Grande do Norte Então a caminhada é boa, viu? Entendi que você vem a pé Mas se você soltar elas Em casa Elas não vêm sozinhas, né? Não vêm Antes elas vêm Mas depois que eu fiz a galinha do trem Não vêm nós, não Elas pegam dessa galinha do trem Até a verdade Eu busco elas lá nas costas Na casa de se ver Um 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 Elas vêm demais E pega a galinha do trem Aí sai Hum Tem dia que eu trabalho Eu trabalho já até no corredor ali E eu não vim E era bastante Você se criava muito, né? Criava Diminuiu o criatório Diminuiu O pai rendeu Porque foi Vinte e poucos Esse pai rendeu Aham Ela ficou só com as sementes Ficou só com 17 Hum Como é fazendo o Eu fico enchendo o ubro Enchando Não vai perceber Olha 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 Ela tá feita Essa aqui Olha a diferença Dessa preta também Olha a diferença Dessa que tá enchendo A única que não tá Olha Essa daqui Ó Pintada Sim É bem Certo Quando o ubro Está enchendo É porque ela tá Perto de parede Perto de parede Rapaz Você Canta vaquejada? Não é que não sei Melhor mais Quer cantar uma aí? Improvisar Eu não sei não Mas Do jeito que você souber Não tem problema Se você cantar uma Assim Bem sadia Que Coisa boa Não pode Aquelas palavrões Não Eu sei que você É um rapaz Educado Da boa maneira Eu quero tudo Da raiz Até o cacho Da lá Quando deseja Fême Da égua A cor do macho Da menina mais bonita Eu quero um beijo Vaqueiro também Rapaz novo Você gosta de Asperga de novia Gosto Corrido de argola Também eu gosto Agora explica Para o pessoal O que é Corrido de argola Vai Fala um pouquinho Mais alto Bota assim Duas trafas Duas escoras Assim Dois Aí bota Um trafas De grana Bota Aí bota Um colinho Bota Um argolinho Um argolinho De metal De ferro A pessoa Vem de longe Aqui Vem com um pauzinho E tem que acertar Dentro dela Tirar e olhar Segura ela Aqui Para não cair Aí chega lá E marca Os pontos Tipo aqui Aqui Bota uma trafas Mais ou menos ali Não andava O velho Tão Já no começo A ver assim Aí Vai treinar Aquele Dojeri Aí Vai Trafas Assim Aí corre Bota Um pauzinho De jeito Assim Tem que tirar Uma argolinha De metal Tem que tirar Uma argolinha Quantas vezes Para ser campeão É quatro carreiras Depende Tipo Eu tiro três Aí Outra pessoa Tira quatro Aí Outra pessoa Ganha Aí Eu vou disputar Só o segundo lugar Mas outra pessoa Tira o trecho também Outra pessoa Terceiro lugar Tem isso também Muito bem E você já participou? Já Você gosta? Uhum Tá beleza Otávio Pronto Já estamos chegando Na roça Nas capoeiras Então Nós vamos encerrar Por aqui Né E Então gente Essa é a vida Diária Do amigo Otávio Bezerra Que a gente A gente vê Que é um jovem De grande futuro Porque É ensinado Pelo pai Faz esses Pequenos mandados Que é um serviço Maneiro Tem responsabilidade Corre de cavalo E Vamos dar um diálogo Para o pessoal Vamos encerrar Por aqui Se inscreva Deixa o joinha Quer mandar um alô Para alguma pessoa Algum parente seu Algum tio Alguma tia Tá com vergonha Tá certo Mas aí Um abraço a todos Quero muito Serra aí Que é muito seu fã Inclusive Mãe tá lá Na casa dele Fui passar a semana Lá em Petrolina Certo E um alô Para todos aí Né Valeu Dá uma carreira aí Para nós Vamos ver Ah Raquel Cuidado Raquel Cuidado Raquel Valeu Tchau Tchau Tchau